Bom dia, meus amores. Nós vamos nessa manhã continuar mais uma semana abençoada na sala de aula aqui online, tá certo? Tenho certeza que vocês estão todos bem com saúde. Nós estamos, nossa aula de religião hoje, nós vamos estudar sobre viver em comunidade é essencial, certo? Certo? Viver em comunidade é essencial para a formação do nosso caráter, pois aprendemos muito com as pessoas. Então, nós precisamos viver em comunidade, viver bem com todas as pessoas, tá certo? Ao nos relacionarmos com os outros, nós aprendemos e crescemos todos os dias. E aqui se dá o valor da comunicação. Convivendo com as pessoas, nós aprendemos a conversar, a valorizar cada pessoa, cada aprendizagem. Você conversando com as pessoas, você está aprendendo com as pessoas, certo? Uma comunicação eficaz é elemento básico na construção das relações saudáveis. Além de ajudar na prevenção de conflitos e discórdia. Quando você se comunica bem com as pessoas, você faz amizades e você evita conflitos, discórdia, confusões, tá certo? Viver e crescer em comunidade nos faz conscientes da necessidade que temos um dos outros. Exige respeito aos direitos do outro, independente de quem ele seja. Conviver exige o cuidado com as nossas ações e atitudes para não prejudicar ninguém. Então, gente, nós temos que aprender conviver com as pessoas e temos que respeitar os direitos e o dever das pessoas. Nós precisamos ter amigos, andar com as pessoas, brincar, conversar, mas respeitando o limite de cada pessoa, tá certo? E você vivendo em comunidade, você cresce, você aprende. Eu sempre falo isso, vocês aprendem com as outras pessoas, certo? Nós vivemos em comunidade. Família é uma comunidade, a escola, a igreja, prédios, rua, bairro, cidade. Tudo forma o quê? Uma comunidade. Os valores de toda e qualquer comunidade devem se basear no respeito aos direitos e dever dos indivíduos, individuais e coletivos. Eu tenho que respeitar as pessoas e assim eu vou crescendo com as pessoas. Então, a sua família é uma comunidade, a escola é uma comunidade. Hoje nós estamos assim longe da escola, porque nós estamos trabalhando à distância, mas nós estamos participando mais da nossa comunidade, que é a família, e aproveitando esse momento especial com a família. Estamos com saudade da escola, sim, da igreja, dos parceiros, de encontrar com os amigos, mas nós estamos assim vivendo em comunidade e estamos crescendo, porque a gente cresce a cada dia conversando com as pessoas, nos comunicando com as pessoas, tá certo? Por exemplo, toda criança tem direito de brincar, entretanto, nenhuma brincadeira deve prejudicar outras crianças. Todo adulto tem direito de possuir um carro, de dirigir, porém deve respeitar as leis do trânsito, não colocando em risco a própria vida nem a vida dos outros. Então, gente, viver em comunidade é isso, respeitar o direito do outro. Você pode brincar sem prejudicar as pessoas, você pode fazer vários tipos de brincadeira, ter vários amigos, respeitando a diferença, se colocando sempre para ajudar as pessoas, tá certo? Do mesmo jeito que os adultos têm que verem respeitando uns aos outros, como diz aí no estudo. Conviver é respeitar o jeito de ser e de viver de cada um, inclusive o nosso. Cada pessoa tem o seu jeito de ser e nós temos que respeitar o direito de cada pessoa. É um processo para o entendimento da vida, tanto nossa quanto de qualquer outro ser. Então, nós, cada pessoa tem o seu jeito, mas eu tenho que respeitar o jeito das pessoas, eu tenho que aprender a conviver com as pessoas, eu tenho que aprender a viver em comunidade. E viver em comunidade é isso, respeitando o direito de cada um e valorizando as pessoas, porque você vai crescendo quando você vai tendo amizade, você vai aprendendo com as pessoas, você vai crescendo, tá certo? Nós vamos ver agora na página 70, 71, um textozinho para a gente debater. Hora da conversa, hora de conversar. Leia o texto a seguir, depois converse com os colegas e professores sobre a atitude de Léo e de Clara. Nós vamos, como nós estamos assim, online, ou você, né, estão distantes, quer dizer, vocês estão me ouvindo? Nós vamos ler o texto e vocês vão debater aí com a mamãe, com o papai, com alguma pessoa da sua família. Léo tem 15 anos, ele mora em um prédio onde há 50 apartamentos, cujos moradores são crianças, idosos, pessoas que trabalham em casa, etc. Léo gosta muito de música, então, a qualquer horário do dia e às vezes à noite, ele coloca o som no volume máximo. Quando os vizinhos reclamam, ele responde, a casa é minha, o som é meu, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Como está a convivência, o respeito à comunidade? Como é que Léo está fazendo para respeitar a comunidade? Será que ele está respeitando? Ele é um adolescente, adolescente, geralmente, eles não gostam de respeitar o direito dos outros. Nós temos que respeitar. Não é porque é a sua casa que você vai botar um som na hora que você quer, que você vai fazer o que você quer, sem pensar no próximo, tá certo? Outro texto aí. Então, analise esse comportamento aí do Léo. Será que está certo? Será que foi bom esse comportamento, essa resposta que ele deu? É assim que a gente aprende? Então, conversa com a mamãe, conversa com o papai, com seus irmãos aí, porque esse comportamento aí não é muito bom, certo? Texto 2. Próximo à rua onde Clara mora, há uma praça e um pequeno parque infantil, onde as crianças do bairro adoram brincar. Clara ama a sua rua, sua praça, seu bairro. Foi ali que ela cresceu e aprendeu a conviver com os vizinhos e amigos. Olha essa plaquinha aí, preserve a praça, ela é nossa. Hoje, Clara tem nove anos de idade. Ela é guardiã da praça Caetano. Retira o lixo que veio espalhado por ela e deposita em latões apropriados. Rega e protege todas as plantas e etc. Há poucos dias, ela confeccionou uma placa e colocou lá com os dizeres. Preserve a praça, ela é nossa. Que atitude linda da Clara. Ela está demonstrando para nós viver em comunidade. Ela está respeitando o direito das pessoas, certo? Então, você viu aí como é importante, gente, a gente respeitar o direito das pessoas, a gente ser pessoa civilizada. Então, vocês estão estudando, estão crescendo para serem cidadãos que respeitam as pessoas. Isso é muito importante, certo? Tem atividade para vocês partilhar aí, para vocês fazerem na página 72, 73, tá certo? Então, nós temos, se você vive no condomínio, você tem que respeitar as pessoas. Se você vive na sua casa, você tem que respeitar os vizinhos. Você tem que valorizar essa comunidade que você vive, tá certo? Aí, na nossa atividade, tem aí, forme grupos, né? Para vocês fazerem algumas demonstrações ou dramatizações sobre uma convivência no trânsito, no seu condomínio, em casa e família. A gente ia fazer isso na sala de almoço. Vocês podem fazer isso aí em casa com a família de vocês e responder as atividades, tá certo? Foi muito bom encontrar com vocês. Agradeço a atenção de cada um. Um beijo, bom dia e até amanhã.